Juruá FM 100,9 apresenta Bom Dia Juruá Olá, muito bom dia pra você, uma ótima sexta-feira, já estamos ao vivo pelo aplicativo da 100.9, onde você pode nos acompanhar pela rádio, pela TV também. Já quero mandar aquele bom dia todo especial pra você toda de casa, você que tá tomando aquele cafezinho, logo hoje pela manhã, que já estava nos aguardando também, né, acho que vocês estão surpresos, né, porque como sempre é Alexandre Gomes que está aqui nessa bancada do Bom Dia Juruá de Notícias, mas hoje sou eu, Raquel Almeida, gente. O Alexandre Gomes, ele teve aí que se ausentar, né, tá de licença médica, mas é só alguns dias, logo, logo, ele já estará aqui com vocês apresentando o Bom Dia Juruá de Notícias, melhoras para o Alexandre Gomes. A gente vai seguindo, eu quero mandar um beijo todo especial pra você, caminhoneiro, você que já está nos mercados da nossa cidade, você, lojista, que logo pela manhã também já está nos aguardando, claro, pra ficar bem informado e saber tudo o que acontece aqui na nossa região. Quero agradecer a todos também que já estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, sempre o nosso Juruá Online de Notícias traz todo o noticiário completo pra você. Hoje não é diferente, sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022, já convido você pra ficar junto da gente, saber quais os principais assuntos movimentaram a nossa região, nossa Cruzeiro do Sul, tudo o que você sempre quis saber e quer saber pra ficar bem informado, notícias que acontecem no Brasil, no mundo, você vai ficar sabendo agora e vai ficar bem informado também. Eu já te convido pra ficar nessa edição, juntinho da gente. É por isso que vamos juntos, a partir de agora, lá pro site Juruá Online, saber quais os principais destaques de hoje. Vamos com a gente? Você vai dar a confiança?